Uma coisa é que tu teres e a Lusa, por exemplo, e o público já fizeram experiências com escrita automática de robôs para coisas simples, não é? Outra coisa é esse nível de fraude que tu estás a falar, é isso que estamos a falar. Eu vejo, é assustador. É assustador, nós vamos cair, nós vamos enganar e vamos ser enganados. Não há maneira de evitares isso, a única esperança, eu julgo aí, a única esperança é, obviamente, para já, sublinhar, e aqui o meu mantra, a importância dos intermediários, dos jornalistas e dos processos. Isso aí, é pá, quanto mais estiveres aí, eu acho que as fake news são aliados do jornalismo, entre aspas, não é? Sendo, obviamente, uma coisa terrível para a comunidade, uma coisa terrível para denegrir até às vezes os próprios jornais, mostram a validade de tu teres pessoas que são especializadas nisto, teres processos e teres meios próprios só para trabalhar na informação, porque senão tens de confiar no resto selvagem, não é? Pá, no resto, eu acho que a única hipótese aí é a própria capacidade, que é a história, a velha história da burla, não é? Tu arranjas um sistema melhor para contar a burla, a burla arranja um sistema melhor para vigarizar o programa de contabilidade, e o programa de contabilidade evolui e vai evoluindo. Eu acho que um dia temos que estar nós, se calhar nós jornais, nós governos, a pagar inteligência artificial para fazer a despistagem de todos os vídeos, todos os sons de não sei o que para conseguir fazer. Tu há bem pouco tempo tiveste um caso interessantíssimo de um fotógrafo que, propositadamente, construiu toda uma reportagem a partir de sua casa com fotografia. Ele é fotógrafo e quis explicar que era possível construir uma reportagem toda, eu julgo, pá, passada numa… a piada estava aí, eu agora não vou dizer as neiras, porque não vou lembrar do nome da terra, mas era um daqueles sítios onde eles tinham identificado, ali na Letónia, na Estónia, onde tinhas uma espécie de ilha de fake news, ou seja, onde eles construíam fake news para os Estados Unidos, e ele, alegadamente, foi lá fazer uma reportagem, só que não fez nada disso. Construiu tudo, construiu imagens, construiu pessoas em inteligência artificial, a tudo. E conseguiu vender, fazer uma exposição e acho que ganhar um prémio. Claro que ele fez isso como exercício para fazer um bocado a tua pergunta, para alertar para o que está a acontecer e para a nossa impreparação para fazermos isso. Nós não temos, neste momento, nenhuma rede que te permita não ser devidamente enganada. A única que temos, às vezes, e o público padece disso, entre aspas, mas esperemos que os nossos leitores percebam, às vezes é o tempo. A única coisa que a gente tem para lutar é no tempo, deixar-se que o tempo te ajude a filtrar determinadas coisas. Por isso é que a gente não somos mais rápidos a dar notificações. Por isso é que às vezes demoramos um bocadinho mais a dar a notícia. Entre dizer, bloco, vota contra, ou depois ouvir a Catarina Martins num minuto a seguir a terem dito isso, mas estamos abertos até quarta-feira, se houver alguma novidade, sim, eles deviam votar contra, nós percebemos isso. Mas o que a senhora disse, de facto, é que estavam abertos até quarta-feira para ver uma novidade. Não, a parte dos mídias deu todos, é pá, bloco, vota contra, logo. Nós demos a coisa temperada no tempo, só o tempo, o tempo de esperar que ela diga e que ela fale e que nós construímos a notícia e lemos é que tu fazes. É pá, nessas outras coisas que tu vais ser apanhado um dia destes com uma declaração em vídeo. É pá, depois temos os nossos, evidentemente nós estamos a pensar nisso e andamos a trabalhar, é pá, ferramentas de alguma certificação, alguma capacidade de perceber quais são as fontes. E aí há algum trabalho também que nos ajuda a nós, mais uma vez, nesse combate, eu acho, entre a fake news e tudo. É pá, nós no mínimo vamos tentar saber. Se vocês acham que este discurso, não tem dúvidas, vão lá ver se está no público. Faça aquilo que faça a malta mais nova, mas viste isso aonde? Aquelas perguntas sempre. Ah, no Facebook, mas vinha de algum sítio? Ah, deixa eu ver. Ah não, era assim, aqui um gajo. Então para que é que estamos a conversar sobre isto? Porquê é que eu estou a perder tempo a falar sobre isto? Ah, então, o amigo que chega em casa e quer falar de uma polémica qualquer, tu viste aquele título, assim, e leste mais do que o título? Não, eu vi o título, queres ler a notícia? Então vamos os dois lerem a notícia e vamos perceber, lá está, queres estar um bocadinho de tempo, e pensar, então lemos os dois a notícia, tu achas que é exatamente o que está no título? Ah, mas o titulinho, está bem, mas tu lê o resto, porra, que assim percebes melhor do que é que o título está a falar, senão estamos sempre a navegar um bocadinho nisto. Agora, a primeira reação em relação àquilo que tu dizes, nomeadamente naquilo que tem a ver com manipulação de imagem e de som, é absolutamente assustador, a capacidade que já tem de fazer coisas e nós nenhuma, quase, ou muito pouca, para perceber, além das tradicionais, não é? Se um dia destes vir um vídeo do Marcelo a dizer um disparate, e se nós acharmos que aquilo é tão louco, que pode ter sido uma coisa dessas, sempre há tempo de pegar no telefone e ligar-lhe e perguntar-lhe se ele tinha dito o mesmo aquilo. Ou seja, voltares àquela coisa mais básica do mundo, que é a confirmação de viva voz com as pessoas, é isso que a gente continuará a fazer, e aí volta ao início, é checar a fonte, perceber o contexto, enquadrar a informação, é uma preocupação, nós no público aqui temos vários programas de literacia para os mídias, fizemos uma aposta forte nos últimos três anos nisto, na esperança de criar também melhores leitores, mais exigentes, mais capazes de ler e mais capazes de, quando, a partir de determinado momento em que a gente lhes passa alguma informação, perceberem a diferença que faz o jornalismo profissional desse universo que nós falámos na primeira pergunta dos mídias em geral, que é outra coisa, que tem de ter o seu papel, eu nunca mais serei o Facebook, já posso ter tido pensamentos desses quando aquilo começou a aparecer no início, é porque nós não fazíamos uma coisa semelhante, não, mas já não vai acontecer. Mas ainda temos, acho eu, um papel para desempenhar aqui, nomeadamente sendo uns chatos de caraças no que diz respeito à verificação e à credibilização de informação, há ferramentas também automáticas para começar a trabalhar nessa área e para fazer algum trabalho mais profundo nessa área, e acho que vai demorar algum tempo, mas também vão aparecer, não menos tentadoras do que as que mudam coisas e põem os atores a dizer coisas que nunca imaginaram. Então, fica.